Música Oi, oi, folhetes! E aí, beleza? A receita de hoje é um mousse de nescau, na verdade, de qualquer achocolatado que você queira usar. Muito fácil de fazer. É muito, muito, muito fácil. Qualquer criança pode fazer, adolescente, qualquer um, até quem não vai muito bem na cozinha, porque essa receita é toda feita em um passo. Você vai jogar tudo no liquidificador e tá pronto. Aquela gordice que te deixa feliz, você vai ficar muito, muito, muito animadinho comendo esse mousse. Em falar em animação, quer saber um segredo? Eu aqui fico muito feliz quando você, que é novo ou nova por aqui, chega se inscrevendo no canal. Que é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. E também, ó, chega tocando no sininho. Clica no sininho pra ativar as notificações e não perdemos nenhuma gostosura desse canal. Se inscreveu? Sim. E o like, você já deixou o like? Já curti? Sim. Ah, agora sim você já faz parte dessa família de aventureira. Então chega de conversinha e partir o quê? Partir receitinha. Bora começar colocando no liquidificador uma lata de leite condensado. E pode raspar tudinho, hein, porfolete? Nada de deixar um pouquinho pra comer depois. Tô te vendo, hein? Raspa essa lata todinha, beleza? Depois é só acrescentar oito colheres de sopa de Nescau ou qualquer outro chocolatado. Pode ser Nesquik, pode ser Todd. Ou então também, se você quiser, você pode colocar cacau em pó ou chocolate em pó. Agora do creme de leite. Você vai acrescentar duas caixinhas de creme de leite. Pode ser o creme de leite fresco também, não tem problema. Fica até mais gostoso. Em seguida, você vai acrescentar 200 ml de leite morno. E pega essa dica. Eu coloco ele morno porque ele ajuda a dissolver a gelatina e não deixar nenhum gruminho. Aí você vai botar num potinho que possa ir no micro-ondas, 5 colheres de sopa de água. E vai misturar um sachê de gelatina incolor, sem sabor. E mexe, 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 mexe. E leva pro micro-ondas por 20 segundinhos pra derreter. Gelatina derretida. Agora você vai acrescentar no liquidificador. E agora é só ligar e bater, 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 bater. E aproveita pra fazer aquela dancinha na felicidade. E quem não se inscreveu, bora se inscrever e deixar muitos likes e comentar o que vocês estão achando dessa receitinha. Deixa batendo aí por uns 2 a 3 minutinhos ou até que fique tudo junto e misturado. Eu decidi colocar o nosso mousse nesses copinhos descartáveis porque eu acho que fica muito mais fofo, fica com uma apresentação mais legal e é bem mais prático também. Mas se você quiser, você pode colocar direto numa travessa, que também fica bem legal. Agora é só levar pra geladeira por pelo menos 2 horinhas pra ele ficar bem firme e cremosão. E valeu a pena ter esperado essa delicinha ficar pronta. Olha isso, Brasil! O povolete ficou muito cremoso, muito gostoso. Delicioso! Eu só acho que você deve compartilhar essa receitinha com as suas amigas. Porque chegou a hora da maldade de te fazer passar muita vontade. O povolete, eu tô sem palavras pra descrever a cremosidade, a gostosura, a delícia que tá esse mousse de chocolate. Ficou incrível! E eu só acho que você, você mesma, deveria aproveitar as férias que tá aí de bobeira e fazer esse mousse gostosão. E se você fizer, não esquece da mamãzinha aqui, né? Tira uma foto bem bonita e posta ela no Instagram com a hashtag aventureira na cozinha. Ou é só me marcar que eu vou ver e eu amo, 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 amo ver a foto de vocês. Combinado? Agora eu quero saber uma coisinha. Como ficou esse mousse de nescau? Uma delícia! Então faz o seguinte, joga tudo pro alto e canta comigo. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!